E já passamos para a nossa conversa com o Sargento Marcelo de Figueiredo, que é o comandante da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária do Quintetajubá. Sargento Marcelo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama, um prazer é todo nosso. Sargento, operação de carnaval, lei seca, muita chuva, barreira na estrada, então nós estamos com alguns ingredientes aí, interessantes para essas festividades. Exatamente, mesmo porque nós estamos aí, em vez de entrar na maior festa popular brasileira, então carece aí uma demanda por parte da Polícia Militar de muita cautela, de empenho de policiais militares, de forma a oferecer a segurança necessária para os fulhões e também para os motoristas que estiverem transitando pelas nossas rodovias. E, como você falou, é o ingrediente perfeito para a ocorrência de acidentes de trânsito. Chuvas, movimento alto em rodovia, condições registradas, como queda de barreira, tudo isso são componentes, né, para que a gente se preocupe e se dedique um pouco mais nesse período do carnaval. Então vamos começar por partes, nós temos duas situações diferentes. Nós temos o Fulhão, que viaja entre as cidades fazendo bate-volta para os carnavais das cidades daqui da vizinhança, e nós temos o Fulhão, que se dirige para as cidades mais afastadas, lá para o litoral norte de São Paulo, para o Batuba, para o carnaval dessas cidades e lá eles ficam. Sim. Ou seja, de qualquer forma, as estradas se movimentam muito, em horários diferentes até. Exatamente. O carnaval, ele foge um pouco da rotina nossa de empenho dos feriados prolongados, porque além dele ter um movimento intenso no início do carnaval, que seria na sexta-feira e no sábado pela manhã, e na terça-feira, tarde, na quarta-feira também, em todo o dia, nós temos o fluxo grande de veículos durante todos os dias de carnaval, exatamente por essa característica que nós temos de Fulhões que vão brincar carnaval em outras cidades da nossa região, que saem de Paraisópolis para Brasópolis, Brasópolis para Itajubá, Itajubá-Brasópolis, assim, simultaneamente. Temos aí também o carnaval de Maria da Fé, onde o Folinhão percorre um longo trecho de rodovia com uma característica diferenciada das demais, onde nós temos ali Maria da Fé a uma altitude acima de mil metros, né? Então ele vai deparar aí com vias, com uma pista totalmente sinuosa e em altitude. Isso demanda uma cautela maior por parte do motorista. Bom, a situação da queda de barreira já está resolvida. Nós tivemos uma grande queda de barreira ontem na rodovia de Pedralva, que é a Liga Itajubá ao Circuito das Águas. Praticamente a nossa viatura ontem ficou resolvendo a retirada, a remoção desse material que deslizou sobre a pista na rodovia MG 347 e já foi resolvido. Nós não temos, até o momento, notícia de outras quedas de barreira em rodovias nossas, estaduais, sob o nosso patrulhamento. Mas ainda assim nós estaremos aí atentos, né? Porque pode ocasionar novas quedas de barreira e caso essa chuva persista aí por esses dias e parece-me que pela previsão nós teremos um carnaval com bastante chuva. Agora, essas operações do carnaval vão acontecer inclusive e principalmente à noite? Preferencialmente à noite, porque no carnaval as pessoas vão brincar carnaval no período noturno, né? Salvo algumas exceções aí, onde há algumas festividades na parte da tarde, mas praticamente as atividades do carnaval acontecem no período noturno, que é o momento onde acontecem aí os acidentes, onde os motoristas alcoolizados são flagrados pelas nossas equipes. Então, nós estamos dando um tratamento diferenciado para o carnaval de 2013, principalmente no período noturno. Sargento, bom, a lei seca, ela está mais rigorosa, não precisa nem se colocar o que é que a polícia rodoviária vai ser muito enérgica nisso. Mas eu queria só ressaltar, em função dessa diferenciação de horários com o período carnavalesco, qual fica sendo, então, os melhores horários para viajar, para quem vai se deslocar para outra cidade no sentido de lá passar o seu carnaval e não no bate-volta. Quem vai, por exemplo, para Ubatuba, quem vai para o Rio, quem vai para São Paulo. Nós indicaríamos aí, por essa atipicidade do carnaval, que as pessoas que forem viajar, fazer longos trechos, um percurso em longo trecho, que ele faça na parte da manhã, no sábado pela manhã, vamos evitar fazer essa viagem na sexta-feira à noite. Porque a sexta-feira à noite já tem os bailes pré-carnavalescos e tudo mais, então aumenta-se muito o número de veículos na rodovia. A orientação nossa para o carnaval, para os turistas que sairão do sul de Minas e irão em sentido ao litoral norte de São Paulo e também para o Rio de Janeiro, que nós temos uma rodovia que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, é que eles façam isso aí no sábado pela manhã e deixem para fazer o seu retorno na quarta-feira, preferencialmente na par da tarde. Ou seja, amanhã não é de madrugada, né? A partir das oito horas. Não, a partir de oito horas da manhã. Porque antes disso ainda tem gente voltando de baile de carnaval, né? Exatamente. O maior perigo do carnaval, em termos rodoviários, é a madrugada. Nós que estamos aí vivenciando isso há muitos anos, nós sabemos já dessa característica do carnaval. Inclusive, nós corremos muito risco, né? As equipes de processamento rodoviário de serem surpreendidos por algum motorista que está aí desatento ao trânsito, ser atingido, inclusive envolvendo em acidentes também as nossas viaturas, né? Então, o período da madrugada, ele demanda uma cautela maior. Nós orientaríamos aí aos foliões que vão brincar carnaval aqui de Itajubá para Brasópolis, Delfi Moreira, Maria da Fé, Pedralva, que eles fossem, viajassem, né? No período noturno e deixasse para retornar na parte da manhã, que descansasse, se tivesse um hotel para ficar, casa de um amigo, para que ele fizesse esse retorno com total segurança. O ideal seria que ele fosse, né? Ou que o recomendado é uma pessoa exclusiva para a direção do veículo. Porque, infelizmente, no carnaval, nós temos aí muita incidência de motoristas que são flagrados dirigindo veículo alcoolizado. E agora está dando prisão. Prisão em flagrante. Ok, ok. Bom, só fazendo uma observação, parece que nós estamos com problemas na rodovia que liga Itajubá a Delfi Moreira. Sim, a rodovia MG 350, ela liga Itajubá ao Vale do Paraíba. É a rodovia que liga também, né? Que dá acesso ao Rio de Janeiro. Nós temos ali, em vários trechos dessa rodovia, buracos na pista. Mas o departamento de estrada de rodagem, numa questão emergencial, porque ainda nós não temos a empreiteira que está fazendo essa conservação da malha viária, numa medida emergencial, eles estão até tapando o buraco com terra, né? É melhor fazer isso do que deixar o buraco ali oferecendo aí riscos de danificar o pneu do veículo, ou que o motorista, ele vai desviar desse buraco e entra na contramão, ocasionando algum acidente. Mas essas providências estão sendo tomadas pelo departamento de estrada de rodagem, mas ainda assim nós orientamos aos motoristas, muita cautela, porque está chovendo bastante, mais intensamente no mês de janeiro e início de fevereiro. Então é natural que apareçam esses buracos na pista. Ok. Sargento Marcelo, muito obrigado por ter vindo o nosso programa. Nós agradecemos e que todos aí tenham um ótimo carnaval, com muita responsabilidade, principalmente, e que a gente aí tenha um saldo positivo, principalmente no que diz respeito ao número de acidentes, que é o foco maior nosso. Ok. É tentar aí reduzir o número de acidentes no trânsito do aviário. Tá legal. Sargento Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui com o Sargento Marcelo de Figueiredo, que é o comandante da Polícia Rodoviária de Itajubá, da fração de Itajubá.